Pararara, tamo de volta, tamo de volta, o Bruno Silva aí, fera botafoguense, daqui a pouco o Bruno Silva vai jogar. Tamo de volta, a falta foi cobrada, Silva e o perde para o canteiros, lá o Allan Kardec, lá vai o Diego. Olha só, o Zé Ricardo fica no cargo, mas reconhece que a satisfação é muito grande, Rábio de Deus, ele perde em casa por vitória. Time da Ivete, time da Ivete ganhou do Flamengo. Olha aí, olha o Gilson, quase o Gilson com mais um gol. Calma, 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 olha aí, o Ricardo defendeu. Vamos lá, garotão, chega aí, garoto, para comentar aí, menino. Comenta o jogo aí, olha aí. Você e o Arthur comentam o jogo e ele comenta o juiz aí, você vai comentar a arbitragem, beleza? Que o nosso amigo careca ali, vai ficar de olho nele. Olha o Cortez, Sócrates, Radulfo. Mandou para fora, mandou para fora. Ele chutou muito bem, ele chutou bem, só que pegou muito embaixo da bola. Faltou tranquilidade? O Guilherme tem que ficar mais atento. Ah, mas está atento, o time dele está ganhando o jogo. Quem vai bater essa? Olha o Silvio. A arbitragem está apitando bem. Olha aí, não está comprometendo. Está fazendo um bom papel. Você concorda? Você que eu comento a arbitragem, você concorda? Está votando bem? Beleza. Vamos nessa, olha o Guilherme. Olha o Guilherme, tudo bem, cara? Tranquilo? Olha o Diego, esse foi o homem do gol. Alain Kardec. Olha o Alain Kardec, tem o Túlio de Melo ali com a 15. Olha a jogada, Radulfo. O goleiro de preto está ganhando bem. Está fazendo, olha o Gonçalves, eita. O Gilson jogou no Gonçalves. Bicho. Se o Gonçalves tivesse asas aí para voar, né? Foi muito forte para ele, né? Na hora que ele passou, ele botou a mão. O Gilson jogou muito forte? O Gilson Ricardo? Também mandou mais atrás. O Gonçalves pediu para sair. Entrou o Alexandre. No lugar do Gilson... Do Gonçalves. Quem tem o Gravechicino? O Gonçalves cansado pediu para ser substituído. Entrou o Alexandre. Canteiros. E aí, o que vocês estão achando aí do Canteiros jogando? O Héctor Canteiros. Está bem. Você acha que se o Zé Ricardo sair do Flamengo, ele tem vaga? O Canteiros? Sim. Sim. Ele está ganhando muito para as medidas. Não, ele é um bom marcador. O Flamengo está precisando de um cara, sim. Vocês viram o que o Flamengo aconteceu hoje. Perdeu para o time da Ivete. Alite, olha a bola. Não, estamos gravando. Mas o que você achou do Flamengo perder para o time da Ivete? Do Vitória. Isso. Vitória é conhecida nacionalmente como o time da Ivete Sangalo. Flamengo perder para o time da Ivete Sangalo não é uma vergonha? É. O Arthur concordou. Eu também acho. Mas ele não vai concordar porque ele é vascaíaco. Olha a jogada. Eu também acho que o Flamengo concordou. Ei, cartão amarelo. E aí o que você achou? O cara ali mereceu o cartão? O... Pegou pesado? Deu canteiros mesmo. Bateu... Bateu no... 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 No canteiros. Eita. Canteiros recebe amarelo. Para bater... Partiu. Briga do lado de maneiro. Estou falando o que, caralho? Está uma briga enorme. Está com a conclusão. O gol não sai. Só saiu um gol. Opa. Olha aí, olha aí, menino. Vê o que vai acontecer aí. Everton. Silvio. O Gilson está dentro da área. O Bressan está correndo lá para... Ei, Dorival. Isolados. Isolou a bola, Dorival. Dorival isolou. O garoto deu... O garoto deu esmorra aqui no Dorival. Que o Dorival isolou a bola. Olha o canteiro de novo, canteiro. De novo. Ele já tem amarelo, hein? Ele já tem amarelo, canteiros. Não sei se foi outro jogador que tomou o cartão, mas... Canteiros, acho que já tinha amarelo. Meu Deus. Pim, outra vez. Bateu no Ranulfo. Reclama. Não, o Cortes está tomando as dores lá do Ranulfo. O canteiro de... O melhor canteiro é ficar na dedo, né? O Cortes que é briga. Bicho, bicho. Olha o Marcelo Rezende. Mandou também para fora. Esse time só sabe o chute que está para fora. Você está revoltado com o chute do Marcelo Rezende? Porque ele se chama Rezende. Tem que acertar. E aí, Arthur, você acha que o Marcelo Rezende exagerou no chute? Pegou a mão na bola? Está exagerando o tempo todo. É um dos piores em campo. Que isso, cara. Pô, o Marcelo Rezende é gente boa. Mas ele é gente boa, mas é um dos piores em campo. Olha aí, lá vai a cabeçada do Ranulfo. Bolão. Bressan. O goleiro é um dos melhores em campo. Você acha que o Ricardo está indo bem? O Marcelo Rezende não jogou bem? Não. Não, o Marcelo Rezende é um dos piores. Tem outro que está competindo com o Marcelo Rezende? Só ele que está jogando mal? É. E aquele cara que enrolou a bola para fora? O Dorival. Dorival. Coitado do Dorival. Dorival está ali no ataque, ali sendo marcado. Deveria ficar na zaga. Não, o zaga seria muito pior. Não, o Marcelo Rezende é zagueiro. Ah, não. O Marcelo Rezende tem que ficar na zaga que nem os dois. Que nem aquele Dorival. O Dorival não foi para o bem-campo. Olha aí que isso. Canteiros de novo. Ele e o Ranulfo não param de brigar. Está parecendo o Tom Gerri. Lá vai o Dorival de novo contra o Lulu Santos. Olha o Dorival. Juzão Ricardo. Sócrates. Ganhou bem o Doutor Sócrates. Canteiros. Sim, meu Deus. Ele e o Ranulfo estão brigando o tempo todo. Acabou o jogo. Vitória do San Lorenzo. Diego fez o gol da vitória. 1x0 para o San Lorenzo. Vamos fazer o seguinte. O Diego está comemorando. Acabou caindo do chão depois do fim do jogo. O Diego está comemorando a vitória. Do outro lado, o pessoal do time do Palestino não está aceitando a derrota. Está reclamando com as vitragens. O Dorival está reclamando. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o break. Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência. Voltamos já. Vamos lá. Tchau.